Olha só que bacana! Outubro é o mês das crianças aqui na TV Gazeta e crianças de todas as idades. É isso mesmo! No espírito da alegria, da esperança e renovação, eu quero convidar você, comerciante, empresário, pra anunciar aqui com a gente. Ah, bacana! Será um mês muito especial com a campanha Mês das Crianças. Teremos comunicação visual diferenciada, vinhetas e você já sabe, né? A TV Gazeta está presente em 40% dos domicílios brasileiros, em 370 cidades e em 19 estados. Visibilidade que você procura? Aumente as suas vendas com a gente. Você pode anunciar não só em nossos programas de vendas, mas também em toda a programação da emissora, de acordo com o seu público-alvo. Mulheres, Gazeta Esportiva, Você Bonita, Cozinha Amiga, Mesa Redonda, Revista da Cidade e muito mais. Então fale agora com o nosso departamento comercial e garanta seu anúncio, porque aqui na TV Gazeta é assim, anunciou, vendeu!